Deus é mais Deus é mais É fiel Eu estou seguindo o seu caminho No final eu vou morar no céu Aleluia Aleluia Sigo o meu rei Ando em sua lei Aleluia 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 Sigo o meu rei Ando em sua lei Aleluia 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 Aleluia, aleluia Sigo o meu rei, ando em sua vez Amém